Música De Nerds com a Raquel, que é a Mafalda do Monacast A Laura Bu Giovanna Penati do Garotas Geeks Maira Moraes do Papo de Gordo E Ana de César do Tá e Daí Fiquem com elas agora Boa palestra, boa discussão Nos falamos depois Obrigada Bom Vamos começar a mesa redonda Mulheres de Nerds Mulheres de Nerds e de Nerds A Thais apresentou já as meninas aqui Eu quero primeiro agradecer a Thais Aos organizadores da Campus Pátio, de Ney Os curadores dos blogs, da parte de mídias sociais A Bob, a Bea Granja Por essa mesa E uma mesa linda, né? Uma mesa bonita E eu quero saber quem que é Nerd aí? Cadê? Cadê? Quem que ouve o Jovem Nerd aí? Então Pode fingir que é Nerd também Quem pega Nerd que tá na moda? Nerd tá na moda Mayra falou bem Nerd tá na moda Eu como podcaster, né? Eu sempre tô com a pauta na mão Piadinha de podcaster, né? Que adora falar Tô com a pauta na mão Então Nerd tá na moda, né? Mas nem sempre teve na moda Se a gente lembrar dos anos 80 A gente tinha os filmes, né? Quem lembra da Sessão da Tarde A Vingança dos Nerds Garota Nota Mil Namorada de Aluguel Então Quer dizer Isso nos anos 80, né? Depois Com o advento da internet Né? Os computadores A popularização Aí Bill Gates, né? Tudo mais A coisa assim Explodiu Os nerds, né? Se tornaram famosos Bilhardários, né? A pessoa No ano 2000 Assim O Bill Gates era a pessoa Mais convidada pras festas Mais do que a Madonna Mais do que qualquer Astro Pop Então Eu queria saber das meninas Né? Se elas assim Quando que elas Começaram a achar que eram nerds Né? Se na escola Sofreram algum tipo de bullying Se chamavam vocês de nerds Porque Antes Antigamente Nerd Era aquele termo pejorativo Negativo, né? Então Eu queria saber de vocês De nerd Nunca me chamaram Mas de esquisita Sai daqui Só gosto de Pokémon Eu ouvi bastante Então Acho que Sempre meio que fez parte de mim Assim Ser Excluída Eu acho que é meio Perfil do nerd O nerd roots Mesmo De raiz Ele sabe Como é ir pro colégio Se esforçar Ir bem nas matérias E não ter nenhum amigo Só quando tá chegando Dia da prova de história E lembro Ela sempre tira nota boa Em história Aí cola É É engraçado isso É engraçado isso Porque Na minha época Não era nem nerd ainda Era CDF 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 Então Desde cedo Era sempre Ai Não, não Não precisa chamar Pra festa Ah não Pro recreio Todo mundo tá lá Brincando Não sei o que E você tá lendo o seu livro Você tá se preocupando Só com o dever de casa Essas coisas Aí na hora de fazer um trabalho Te chamam sempre pro grupo Pra você fazer o trabalho Pra eles Na hora da prova Todo mundo quer Ficar ao seu redor Enfim Mas aí Eu acabei me juntando Com a galera Então Eu tinha também A galera de nerds Aí eu comecei a jogar RPG Tudo bem que eu era A única mulher do grupo Tinha alguma coisa errada Mas Eu tava lá Eu tinha amigos Não era assim Também tão execrada Porque eu também não queria Fazer parte daquele grupo De mulherzinha De menininha Que ficava Ai, não sei o que Ai, o meu batom Ai Eu adoro maquiagem Eu adoro roupa Eu adoro moda Eu adoro tudo Mas não faço disso O meu único assunto Então eu preferia Ficar com os meninos E jogar RPG Por exemplo Eu Eu não ia bem no colégio Eu não estudava Eu não era esse tipo Tipo Eu conhecia os nerds CDFs Que a gente também chamava CDF Mas eu não ia muito bem No colégio, não Eu preferia ficar Fazendo bagunça Na real Só que assim Eu tinha muita vergonha Inclusive até hoje Tenho De eventos sociais Quando as pessoas perguntam assim Ah, mas tu não é tímida, né Pega o microfone Fala pra caramba Aqui Pra mim é tranquilo Agora Se eu for num evento social Onde tem pessoas Pode apostar Que eu vou virar amiga do gato Eu vou virar amiga do cachorro Eu não vou ficar conversando Mas aqui tem pessoas também Não, mas aqui eles estão quietos Tudo nos cantos deles Quietinho Ah, você fala Se eu tenho que interagir Por exemplo Num evento social Numa festa Alguma coisa assim É uma coisa que eu tenho Um certo bloqueio Então eu acabo virando amiga Dos bichinhos de estimação Mas eu como nerd Eu não era muito Essa questão de De estudo e tal Bullying eu sofria pra caramba Porque eu era gorda E feia E não que agora Seja diferente Não é Mas é gostosa Não que é isso Então Mas eu era muito Eu ficava muito quieta na minha Eu preferia ficar jogando videogame Eu preferia ficar em casa Ouvindo música Eu lia pra caramba Então eu acho que existem Vários tipos de nerd Assim Não dá pra dizer que o nerd É aquele que Assiste Star Wars E sofre bullying no colégio Eu acho que existem vários tipos É eu acho que o termo acabou Com a popularização Ficando mais até a gente Ampliou né Até pela fama né Tanto que começaram A me rotular de nerd agora Eu nem sabia que eu era nerd Pra mim eu era uma guria Que curtia ficar ouvindo música Jogando videogames E lendo Que eu achava muito mais legal Do que ir no shopping Ficar olhando os gatinhos Pra mim Pra mim era o contrário né Pra mim Eu não me achava nerd E me rotulavam de nerd Assim Porque usava óculos Fundo de garrafa né Esquisita Então ela é a nerd Sofre bullying e tal Só que eu nunca me considerei Muito nerd A Débora Que também escreve No Garotas Geeks O TCC dela Foi sobre Tipo Ser nerd O que é um nerd E a popularização Da cultura nerd No mundo E um dos pontos Que era claro Tipo O que é ser nerd Existe uma definição Sociológica pra isso Que é tipo A pessoa já deixa Debate chato né Vamos falar de sociologia Que é Que o nerd É a pessoa que sabe Muito sobre algum assunto Então assim Não necessariamente Tipo Ah eu li Todos os livros Do Star Wars Então tipo Sou mega nerd Não tipo A pessoa pode ser nerd De qualquer coisa Desde que ela saiba Muito sobre isso Porque nerd é uma pessoa Que tem muita vontade De conhecer Tipo assim Obcecado por alguma coisa Se ele souber Tudo de pornografia Ele é nerd É ele é nerd De pornografia E é uma coisa natural Opa Ah todo mundo né Vocês estão Estão ocupados agora Não é uma coisa natural Que a pessoa faz Porque hoje em dia Como o termo nerd A cultura gamer Porque tem muita gente Que acha que gamer é nerd Ah eu vou usar Uma camiseta do Mario Ah eu sou nerd Eu vou dizer que assisto Big Bang Theory Mas tem gente Então assim O termo nerd Eu sempre considerei isso É uma pessoa que se interessa Muito por alguma coisa Vai atrás Pesquisa E é natural dela Aquilo Ela não tá fazendo isso Tipo Ah não Eu vou conhecer videogame Pra quando eu chegar Na campus party Eu ter com quem conversar Ter com quem me interagir E me encaixar em alguma coisa Não Eu jogo videogame Porque eu curto E eu gosto de ficar naquele mundo Eu leio Porque é isso Então Legal saber que é um termo sociológico Isso Aprendi hoje aqui E por conta dessa definição até Foi que eu escolhi a minha profissão Eu sou jornalista Porque eu quero saber das coisas Eu gosto de saber das coisas Eu trabalho com comunicação empresarial E já trabalhei em indústria química Eu queria saber como é que eram todos os processos Que aconteciam ali Trabalhava com mineração Aí aprendi a geologia Aprendi muito com engenheiros Adoro engenheiros Principalmente porque eles Eu acho legal Não Não é que eles são foda Assim Mas Deus É um projeto deles Que não deu certo Então eles tem sempre uma explicação pra tudo Eles tem sempre A forma deles decodificarem o mundo É completamente diferente da nossa E isso é muito bacana Não Agora que tu falou isso Eu acho que foi por isso Eu não sei se isso está na pauta mais pra frente Mas eu acho que foi por isso justamente Que eu comecei E eu só notei esse padrão depois agora Que eu comecei a me envolver com muitos nerds Assim Meus amigos Meus namorados Todos foram assim Que é justamente isso Eu gosto de conhecer coisas E quando tu está com um cara Que ele pode te explicar sobre algo É muito massa Eu posso ficar horas ouvindo sobre aplicativos Pra Android De iPhone E ficar ouvindo sobre tecnologia Porque o cara está me explicando Eu estou conhecendo Com certeza Mas tem um momento Que por exemplo Eu andava muito com o pessoal de quadrinhos E aí Quando começam a discutir Sobre o traço do fulano Porque o fulano Porque o fulano era a sombra De não sei o que E aí passam duas horas Discutindo sobre isso O traço Já começa a ficar meio chato Eu gosto Mas por outro lado Eu acompanhei durante seis meses Dudu e um amigo Do lado da minha casa E sobreviver Onde tem comida E onde eu vou conseguir ficar Presa assim No ambiente sem zumbi Por um tempo Até elaborar a próxima parte do plano Eu também tenho plano Cara Quando eu vou num restaurante Alguma coisa assim Eu sempre fico sentada De frente pra porta E as pessoas perguntam O que que tu tá fazendo Eu falo Cara Se entrar um zumbi aqui Eu tô vendo que o bicho vai entrar Ele não vai me atacar por trás Entendeu Eu acho divertido Eu posso ser errada Mas eu gosto de conversar Sobre essas coisas Talvez isso me faça Meio nerd Acho que sim Acho que sim Um pouco só Mas eu acho que é legal Eu gosto Eu acho que é coisa mais Desse nível assim Uma vez eu fui Que é de São Paulo Conhece o shopping Santa Cruz Que é no metrô E daí tipo Eu cheguei meia noite O metrô tava fechando Aí eu fiquei andando no shopping Tipo me esgueirando assim Aí passava o segurança Eu saia correndo Com uma arminha na mão É divertido É Então Só queria contar isso Que foi muito idiota Eu nunca contei pra ninguém Obrigada por compartilhar Mas indo pro lado oposto A gente pelo menos curte E quando as meninas agora pegam Aliás no meu tempo Já faziam isso também Tem sempre aquele nerd Que é mais gatinho E que as meninas Acabam querendo Chegar perto dele Tem Tem sim E aí Por exemplo Eu tava no grupo de RPG Se apresenta isso Eu era a única mulher De um grupo de 11 homens E aí eles sempre levavam As namoradas pra jogar Aí as meninas Ai mas então Eu quero jogar também Aí começava a construir o personagem Dois dias construindo o personagem Mais três dias entendendo Como é que funciona Aí joga o primeiro dado Ai mas eu tirei 17 Então ele morreu Não Não Isso foi só pra você ver Se o ataque funcionou Mas não Mas como assim Aí mata um zumbi Ai eu tenho o poder De conversar com mortos Tá então conversa com zumbi Criatura Vai lá O que ele vai te responder Então Eu nunca tive muita paciência Pro contrário Bom Vou falar em Laura você vai falar Vou falar em garotas Nerds E as meninas que fingem Ser nerds Já que nerd tá na moda Aquelas que fingem Ser nerds As garotas geeks Fizeram um post polêmico Ser nerds Cara Com isso Acho que Sei lá A pessoa faz isso Porque isso faz ela feliz De algum jeito E Ah mas ela tá fingindo Ser nerds Mas não sei Você não sabe Se ela realmente se interessa Por isso Se ela realmente quer aprender Sobre isso E se ela quer ser nerds Se ela quer virar nerds É então Deixa ela Todo mundo nerds Eu não tenho grandes problemas Com isso É isso Você acha que é possível Virar nerds? Eu acho que a pessoa nasce Não Com essa vontade De conhecer De saber Não Veja bem A pessoa é um fruto do ambiente No qual ela É o meio É o meio que transforma a pessoa Esse é um assunto Que lá nos Estados Unidos Tem sido muito comentado Porque O que tá em pauta Assim Muito frequentemente Lá entre os grupos de nerds Agora É esse lance De misoginia De homens Repodiando mulheres Sem nenhum motivo aparente E exatamente Por causa disso Muita gente tem se colocado Contra Esse lance De fake geek girl Que tem até aquele meme Talvez vocês tenham visto Que é uma menina Assim Escrito nerd Fazendo uma careta Pelo simples motivo Que muitas vezes É uma garota Que ela Ela se interessa Sobre o assunto Não conhece tudo Faz um erro Que outra pessoa Também poderia fazer Mas só pelo fato Dela ser garota Ela não pode fazer isso Obviamente Ela está fingindo Ser uma garota nerd Só pra ganhar A atenção de todo mundo Então é um assunto Bem complicado Como é que você vai julgar Se a pessoa Realmente gosta daquilo Se ela errou Simplesmente Sei lá Está num dia ruim Ela errou uma coisa boba Esqueceu de uma coisa Acontece Ou se ela quer Chamar atenção É bem complexa Essa questão Mesmo que ela queira Chamar atenção Tipo Isso não é um grande problema Assim a meu ver Tipo Sei lá Todo mundo quer aparecer Por algum motivo Sabe Todo mundo quer Sabe Todo mundo é livre Pra fazer o que você quer É Exatamente Pra começo de conversa Mas eu me reservo O direito de ficar irritada Quando eu vejo Uma menina Por exemplo Sei lá Ela pega lá O videogame do irmão Aí pegou a capa Do Battlefield Bota no meio dos peitos E ai Olha gente Estou seduzindo dos nerds Ou eu vi uma foto Até vi no Tumblr Que eu achei sensacional Que eu não sei se vocês conhecem Que é uma menina Que tá com o controle do Xbox Com fio E ela tá com fio na boca Assim Fazendo uma cara Mega dramática E a galera recriou A foto Com vários outros Então assim Isso eu acho meio chato Mas né Ela tá lá Vai ter um monte de nerd Falando Nossa gostosa Pra caralho Pode falar para o Bruno Pode Essa menina Que você falou Se for a que eu tô pensando Essa foto que ela fez Assim Ela saiu Do controle Porque ela fez Essa foto assim Tipo Ela é mega gamer Tem coleção de videogame E ela fez Zoando essas minas Só que ela ficou muito boa Eu não sei se é a mesma Mas aconteceu isso Com essa menina Então talvez seja isso Ela fez justamente Pra zoar essas meninas Que dá uma raiva Eu fico puta Porque eu quando eu jogo Videogame Cara Eu tô de pijama Com cabelo amarrado Sem maquiagem Eu grito Fico puta E dá raiva Porque ninguém Nenhuma menina Joga videogame Super sexy Aí estou seduzindo em geral Entendeu Então isso me deixa Meio puta Mas eu acho que cada um Faz o que quiser É liberdade Entendeu A pergunta é Que mundo é esse Em que as pessoas Essas meninas Que estão querendo aparecer Estão querendo alguma coisa Nesse sentido Pra se promover Se travestem De nerds Pra aparecer Quando Eu queria muito Poder perceber Dentro da história Dos anos 80 Em que ser nerd Era ruim E hoje ser nerd É bom Em que momento Que a chave virou Será que foi o Bill Gates Que fez isso Eu acho que tem Assim É pura e simplesmente Por causa do dinheiro Que nerd Nos Estados Unidos É muito relacionado Com a indústria Do entretenimento E é uma indústria Que gira uma grana Gigantesca Você vê agora Filme de super herói A rodo Por causa disso Porque os nerds Compram Então acho que é natural O que me nerva De verdade Você pode tirar Sua foto semi nua Do jeito que você quiser Enfia o controle Antes de você achar Que convém Não tem o menor problema O que me incomoda Na real É ter esse problema As pessoas Já irem contra Pelo fato Da menina ser nerd Já tem aquele pé atrás Aí sei lá Você faz um post História verídica Semana passada Eu fiz um post Reclamando sobre Xbox Live Quem joga Xbox Sabe que aquela Xbox Live Brasil É uma porcaria Eles erram tudo Os caras Conseguem escrever Uma frase inteira Sem um erro de português Fiz um post Reclamando sobre isso O que acontece Vem os caras Que obviamente Somos homens Entendemos mais Sobre o assunto Quem é você mocinha Para falar sobre O meu reino Xingando Por que você está Criticando Xbox Live Sim eles estão errados Mas e você E o seu papel Na sociedade Cara Eu vou ter que criar Um fake Vou fazer de conta Que sou um homem Para poder criticar Alguma coisa Esse tipo de coisa Que me irrita Sabe Pelo fato de você ser mulher Você tem que se provar Duas vezes Primeiro provar Que você é nerd E sim Você sabe aquilo De verdade Isso acho que é o mais Estressante Sempre ser mulher Vem antes Do que você sabe Isso para mim É o pior Você levantou um ponto bom Que até ia falar aqui Que o ambiente nerd Ele é dominado A maioria é masculina Dominado por homens Um nerdcast Recentemente O Jovem Nerd Falou que O público dele É 80% De homens Então quero saber De vocês Como é Como é que vocês Se sentem nesse ambiente E se sofreram muito Se sofreram preconceito Como ela falou De deixar comentário Machista Ou preconceituoso No blog No vlog Também Ah O vlog é direto O comentarista do youtube Eu acho que é um dos piores comentaristas Que existe no mundo É que no vlog você está mais exposta Está mais exposta Não Eu ouvi um comentário Sobre comentarista de youtube Que é perfeito Qual Comentarista de youtube É o chorume da humanidade Nossa coitadinha Não é para tanto gente Calma Eles merecem amor também Ó Coração aí gente Não assim Eu fiz até o poesias do youtube 1, 2, 3 Trilogia Falando sobre os comentaristas do youtube Porque eles são sensacionais Ao invés de ficar ofendida Eu peguei o que eles mandam para mim E transformei em conteúdo Mas Eu por exemplo Essa questão de ambiente Com homens Eu sempre cresci Mais próxima de homens Do que de menina Porque menina é um pé no saco Então eu não gostava De ficar brincando de boneca Para mim brincar de boneca Era quando chovia E não podia brincar na rua Entendeu E aí assim Cresci Comecei a dar aula de arte marcial Então imagina A única menina Lutando e tal Então eu acabei ficando Meio molequinho Machinho Sabe Tocava bateria Toco bateria Luto Jogo videogame Mas sou hétero Tá gente Só para avisar aí Ok Mas recebe uma rejeição Assim no youtube A galera ficou Nossa Mas tu parece um cara Certo que é sapata Ah mas pô É mó machinho Aí quando eu comecei A falar de videogame Ah tá falando de videogame Para aparecer Videogame Para aparecer Eu jogo videogame Sei lá Jogava no Atari Do meu primo Aí comecei a jogar Mega Drive Então é uma coisa Que ela falou Que a gente tem que se provar Parece para as pessoas Para dizer Olha eu não estou querendo Ser melhor Eu não estou querendo ser nada Mas eu gosto Então só me deixa gostar E não me enche o meu saco Então entre amigos Assim nunca tive problema Porque com os homens Homem é legal para caramba Não tem frescura É massa Mas no ambiente de internet Parece que os caras Ficam mais machistas Assim E ah não Mulher tem que fazer sanduíche Não pode jogar videogame É engraçado Porque enquanto na internet Se você fala alguma coisa Tipo de videogame Você tem que se provar Mas na vida real Se você comendo Com o cara Tipo ah Estava em casa Jogando qualquer coisa Tipo Nossa Nossa Você joga Nossa Você é uma menina Muito diferente Tipo não cara Tipo todas as meninas Que eu conheço Jogam videogame É um negócio muito comum E você precisa sair Conhecer mais pessoas É esse o problema Tá falado aí Ah Falou Aplausos Obrigada Eu estou mandando todos Aplausos para ti Depois a gente conversa Obrigada Estou fazendo bem Para a minha autoestima Beleza Esse lance de machismo Assim é difícil Acontecer no Pinkvader Acontece só quando Um post acaba saindo Do público Normal do site Que nem esse do Xbox Outras pessoas Acabam divulgando Ou vai para uma galerinha nova E a galerinha nova Que não me conhece Acha que é de bom tom Chegar me enfrentando Sabe Em vez de tentar Simplesmente ler o post Mas tudo bem Eu acho que é comum Assim Infelizmente O período que a gente vive Acho que é comum A mulher ter que se provar Várias vezes Que ela sabe Para conseguir o espaço dela Eu já vi a Mafalda Reclamando disso no Twitter Eu sei que você sente isso também Não adianta Você fica sempre Com aquela sensação Será se eu tivesse Nascido com um peru O meu site Não faria mais sucesso Agora Sempre fica meio assim Não adianta Tem coisas que você vai Faz super bem feitinho E puf Não dá resultado nenhum Aí você vê um outro cara Faz uma parada Que você não achou Nem tão legal Quanto a sua Mas até aí Você é suspeito Para julgar E dá um puta retorno Você não sabe Se é simplesmente Que o público Aceita melhor Uma opinião masculina Ou se você errou mesmo Então eu me sinto Meio no escuro Nesse assunto Eu não consigo Nem me julgar direito Porque eu nunca sei Se sou eu Que estou dando bola fora Ou se é o mundo Que está errado E eu sou meio paranoica Então Provavelmente sou eu Mas enfim Se você procurar No nosso podcast Aconteceu Vira e mexe Acontece isso De receber e-mail Comentário Do pessoal comentando Escutei o podcast De vocês Gostei e tal Eu achava Que era um podcast De menininha E não é E tal Que eu achei Que era um podcast Chato De menininha E me surpreendi Assim Eu tenho um podcast Desde 2008 Até hoje Eu recebo e-mail Assim Do pessoal Comentando isso Gente que descobre E fala isso A palavra comentou De Parece que os meninos Fazer mais sucesso É muito mais fácil Para eles Eu lembro Quando o blog começou Que rolavam os comentários Assim Do tipo Ah Eu só entrei aqui Para ver se eu encontrava Umas meninas peladas Tipo assim Direto 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 Aí Tipo Se você procurar Tipo Nerd guy Alguma coisa assim No google Você vai ver Tipo aqueles caras Nerdão Estereótipo Se você procurar Tipo Nerd girl Aparece Uma menina Nuas Modelos Com capacete Do Darth Vader Então eu acho Que no fundo As pessoas Entram nos nossos Sites Nos nossos blogs Querendo Querendo ver isso E daí como a gente Não entrega Isso Isso que eu não vou falar Porque eu sou muito Muito limpa Que amor É porque eu sou muito Então Aí E eu acho que Isso é um problema Assim Até a pessoa entender Que ela vai entrar lá E não vai ver Umas meninas Não Ela vai ver Tipo Conteúdo Vamos Vamos conversar Sobre o que está aqui Tipo Não Não quero conversar Quero ver umas meninas Peladas Só E eu acho que Essa é uma barreira Cara Isso pra mim Foi complicado Quando eu comecei O lance do projeto Ana Gostosa E muita gente Ficou puta comigo Primeiro pelo nome De eu ter colocado Projeto Ana Gostosa E aí Os caras vão No meu vídeo Porque eu escrevi Projeto Ana Gostosa E eles ficam assim Pô Achei que a gente fez De biquíni Achei que não sei o que E o que eu estou falando No meu vídeo É você consegue Vamos lá Vai fazendo assim o que Tipo O maior motivacional E com conteúdo E eu suando Que nem uma retardada Nas aulas E os caras ficam putos E eu já recebi comentários Assim De pessoas que ficaram putas Tipo Fui lá procurando Uma gostosa de biquíni E não encontrei E recebi comentários Assim Fui lá Esperando uma gostosa de biquíni E não encontrei Porém Gostei muito do conteúdo Que estava sendo vinculado Então ainda bem Que existem Esses dois lados Infelizmente As mulheres estão vinculadas Ao estereótipo do corpo A gente tem essa barreira Para superar Parece que toda mulher No Twitter Quer ser musa do Langerie Day E mesmo assim Não tem problema Ser musa do Langerie Day Eu tenho várias amigas Que eu conheci E eu tinha preconceito com elas Eu falava Caramba Eu acho que é uma guria burra Chata pra caramba E depois que eu comecei a conversar Eu falei Puta Eu estou com o mesmo preconceito Que os caras tem Quando vem falar comigo Então é uma coisa que A gente tem que superar Ao fazer conteúdo E a gente tem que superar Ao receber o conteúdo também Quando eu escrevo sobre a gordinha E quando eu falo a respeito disso Da autoestima E de você Mesmo estando um pouco acima do peso Que você pode ser bonita E se gostar E ter um público Que goste de você Os meninos também Vêm atrás de fotos Porque Acreditem Tem um forte mercado Tem um forte mercado Tem um forte mercado Para mulheres gordas Nuas E da mesma forma Tirando fotos Como a Playboy E eles acham Que vão encontrar E eles perguntam Por que que não tem E quando Vem que o discurso é outro Enfim Tem muitos Que apoiam a causa Inclusive agora A gente lançou um programa Que discutia exatamente isso Se era gorda ou gostosa Junto com o Tumblr Chamado Correia gostosa Exatamente Eu já vou falando Eu Considero gostosa Uma mulher muito diferente Do que consideram na mídia Tanto que eu falo Projeto na gostosa Não era para ficar magra Não era para ficar paniquete Nem nada Era para eu me olhar no espelho E falar porra gostosa Para caramba Mas ainda não cheguei Nesse ponto Mas é assim Eu quando Tinha 40 quilos a mais Levantava mesmo a bandeira E continuo levantando Até hoje Inclusive Eu acho que é tudo A questão de preconceito Que precisa ser quebrado Tanto preconceito Com forma física Quanto preconceito Com nerd Com conteúdo que eu gosto Videogame que eu jogo É tudo preconceito ridículo Que precisa ser quebrado Quando a gente quebra Esse preconceito Começa a conversar E conhecer as pessoas É um mundo tão vasto Que a gente passa a conhecer Que essas coisinhas Pequenas Como corpo Cor Credo Ou filosofia Ficam realmente pequenas E a gente percebe Que é uma pessoa muito maior Por trás disso Falei pra cara Desculpa aí Parei agora Juro Alguém mais? Laura? Vai falar? Oi Vai falar alguma coisa? Não tô bem Obrigada Então Por falar Em obcecado Estava pensando aqui Que os nerds Eles são assim Como falamos Eles gostam de uma coisa Eles vão lá e estudam Eles sabem tudo Sobre aquela coisa Eles ficam Fanáticos Por aquilo E eles também Podem ficar obcecados Por uma pessoa Então Acontece Eu lembro Eu vou contar uma historinha aqui Na década de 80 Lá na Poli Tinha um nerd lá Que ele Era obcecado Por uma garota Aí Aí Ele Chegou pra ela Deu um papel pra ela Aí no papel Estava escrito Todas as roupas Que ela usou Durante A semana Cada dia da semana Durante um mês Stalker E Assim Ele tinha conseguido O endereço O telefone dela Não tinha internet Na época E ele chegou E falou assim Não porque Eu tenho um computador Na época lá Que só eu tenho no Brasil Assim foi a cantada dele Não façam Não façam isso Não façam isso Vocês já tiveram Algum stalker Algum nerd Bicicado Pra vocês Logo que eu comecei O Pink Vader Tinha um cara Que todo o tweet Que eu fazia Ele comentava E no meu Twitter Pessoal Na época Eu costumava falar Estou indo almoçar Em tal lugar Aí Nossa Adoro almoçar Em tal lugar Porque tá vazio E dá pra eu ler um livro Até que um dia O cara estava lá E ficou tipo Eu vim almoçar Com você Eu Assim Eu não achei legal Eu me senti muito Jogada contra a parede Foi quando eu parei Pra pensar Eu preciso calcular melhor O que eu coloco no Twitter Porque as pessoas Realmente leem Sabe Então foi quando eu percebi Que eu deveria tomar cuidado Assim com a minha segurança Se ele fosse um maluco Que quisesse me assassinar Porque vocês sabem Eu tenho uns stalkers Meio loucos Assim Eu tenho aqueles Estão de estimação Que já sei até o nome Que né Já tomo até cuidado Mas eu Quando eu mudei pra São Paulo Era a mesma coisa Eu dava muita Muita informação E eu fui aprendendo A diminuir isso Porque Eu fui pro trabalho E tal E eu recebi uma mensagem No meu Facebook Assim Nossa Você estava linda Com a sua blusa nova Hoje Aí eu Aí beleza Deixei passar Aí Segundo dia Pô Você não usou A bolsa preta Hoje Saiu com essa branca Legal E eu realmente Estava com uma bolsa branca Aí eu comecei a ficar Com muito medo Muito medo E eu olhava em volta E eu não sabia Onde estava Até hoje Eu não sei onde está Esse cara Mas ele me manda A mensagem Dizendo O que eu estava vestindo Quando falou Eu falei Puta Sei exatamente Como é que é isso Falando que eu estava vestindo Aonde que ele me viu E tal Então se você está me vendo agora Eu sou altamente treinada E sem matar Só fica a dica Faixa preta É Faixa preta Fica esperto Manda com gás pimenta É Mas é assustador Dá medo Dá medo Não Numa época pré internet Pré Foursquare E tudo mais Era mais assustador ainda Porque Tinha Aquele coleguinha de escola Que vai Você sempre encontra com ele Na porta da sua casa Como? Ou então Depois disso Depois do papo de gordo Enfim A gente está Atravessando a rua Entra num lugar E aí Só vê o reply Lá no twitter Ah Dudu e Mayra Estão em tal lugar Ou então Vi Mayra Moraes Em tal lugar Ou então A gente Entra no A gente foi no MASP Outro dia E Nós fomos abordados Então É complicado Essa história E é engraçado Falando efetivamente De stalker Tem algumas pessoas Que eu tenho medo Mesmo Homens e mulheres Então é engraçado Também isso Que não é só meninos Que fazem isso Meninas também Sim Nunca aconteceu nada Muito tenso Assim Tipo Sei lá Às vezes Sei lá Você chega no trabalho Tem um tweet Assim Nossa Hoje te vi no metrô Tipo Beleza Sabe Tô passando no metrô A pessoa tá lá E ela sabe que eu sou Então ela me viu Grandes coisas Assim Acho que o que aconteceu De mais stalker Assim Foi um negócio Que eu descobri Tipo assim Que um cara Me stalkeava Fazer mais de um ano Segundo ele Ele falou Eu não sei se é verdade Não Mas ele sabia tudo Assim Tipo Eu lembro que a primeira vez Que eu te vi Você estava com a roupa tal Falando sobre não sei o que Com não sei quem Aí entrei no seu site E descobri quem você era Na época Você estava num relacionamento sério Com um cara barbudinho De nome e tal Aí tantos meses depois Você largou O cara sabia que eu tinha Intolerância à lactose Caraca Vocês sabem agora também Isso não vai mais funcionar E tipo Isso foi um negócio Que me deixou um pouco assustada Também Falei cara Eu acho que eu estou Muito over sharing aqui Deixa eu dar uma liga E eles guardam as informações Eles guardam E mantém aquilo com eles É meio assustador Uma vez Eu estava procurando apartamento Para morar aqui em São Paulo A gente tirou a foto De uma sacada de apartamento E na hora Veio a resposta Ai que bom que vocês vão morar Perto de mim Ah eu fui para Porto Alegre Agora passei uma semana lá Aí eu postava as coisas Nossa você está do lado da minha casa Eu fui para a redenção E aí eu vi Tinha um cara Eu conheço até ele Quando eu fui fazer minha tatuagem Ele apareceu na Tattoo Shop Para me ver tatuando Assim E ele Eu nunca conversei muito com ele Então ele é legal Só que Dá um pouco de medo Porque eu estava na redenção Treinando com as minhas alunas E ele passava assim Por mim Ele me olhava muito sério E me encarava Eu encenei né Eu estou empolgada Eu bebi energético Ai ele me encarava Eu ficava O que esse cara quer Então os stalkers São meio assustadores Eu acho que eles não podem ser muito nerds A não ser que eles sejam nerds No quesito mulher Eles são assustadores só Quem que namora nerds aqui Você vai falar? Você vai falar de stalker? O meu nerd está ali Levanta o braço Todo mundo namora nerds A gente se conheceu na Campo Spary Solteira 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 Diga para a gente Os nerds são tímidos né Como é que um nerd Ele chega na menina Ah não chega né Não chega? Não Não chega Da tchau assim Na internet Ah não sei Vai conversando primeiro Jogando primeiro Ah eu não sei Eu tenho um pouco de Não sei Eu não curto muito Sabe quando você percebe Que o cara está querendo te pegar E fica tipo Enrolando muito Falando muito Tipo Ah É tipo Não Eu percebo que Eu não tenho muita paciência Eu percebo que É meio característica Dos meninos nerds Eles querem conquistar Mostrando que eles Gostam muito de você E tem todo um carinho especial Eles começam a cuidar De você como se fosse O seu pai É isso é muito irritante cara Isso acaba meio que Mata o tesão galera É Tipo Eu já tenho um pai Sabe Não O friendzone é mito Friendzone é mito Se a menina não quer pegar Se a menina Não quer Ela não pega Deixa os dois bebados Para ver o que acontece Não bebam É feio Tá Cuidado Maiores de idade somente Blá 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 Mas eu Eu estou solteira agora Ah Mais uma solteira É E solteirei Eu faço Ah E ela Mas eu percebi Que eu só namoro nerd Eu só conheço nerd Eu Sabe Tipo Eu estava conversando Com um cara Que eu era meio afim Assim E ele Não Eu tenho que ir para casa Eu tenho que programar Os bagulhos Eu falei Tu também é programador Como assim Cara Então O cara foi de quadrinho O cara Sei lá Que gosta muito De tecnologia Eu só fico com esses caras Eu gosto Eu até tentei variar uma vez Hã? Eu até tentei variar uma vez Não deu certo Eu não gosto Porque os outros caras São muito chatos Eles acham que Tipo Ah Eu sou gostoso E é o suficiente Sabe qual a melhor parte? Você vai no cinema E aí gostou Porra E Legal Cara Eu acho que o mais interessante Para o relacionamento Além de Claro Toda a parte física Blá 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 Eu acho que é legal Depois Tu poder ter um amigo Para conversar Porque no final das contas É o que sobra Interesses em comum Interesses em comum Sabe Tipo Seja Conversar sobre fotografia Conversar sobre cinema Poder deitar E ficar ouvindo Led Zeppelin Poder Sei lá Conversar sobre Quadrinho Dividir o videogame Dividir É Mais bem Dá para dividir O videogame também não Dá para dividir Desde que os jogos Sejam Inclusive Eu roubei um jogo De um ex-namorado meu Porque eu dei um jogo De presente para ele Querendo reconquistá-lo Olha A capacidade da pessoa Eu falei assim Ah Talvez ele queira Ficar comigo de novo Aí eu dei o Battlefield Para ele Porque Eu acho que eu senti mais Ficar longe do Xbox dele Aí Não rolou Aí eu falei assim Cara Ganhei um Xbox Ele Tá Eu já sei o que tu quer Quando é que a gente vai se encontrar Para te devolver o meu presente E eu peguei o jogo de volta Então eu acho Que eu tenho problema Eu acho Mas só nerd A dificuldade para namorar nerd Assim Por exemplo Fazer o seu nerd dançar Né Tem como né Fazer o nerd dançar Mas não é para esse painel Mas namorar nerd Tem um efeito colateral Que é ruim Por exemplo Quando você tem coleções De coisas Enfim Aí acaba assim Ah vamos morar junto Vamos juntar as coleções E aí Como que você faz Para numerar tudo Né Isso é meu Isso é seu E na hora Depois se um dia Separar Porque acontece também Né Então lá em casa Por exemplo As temporadas de Friends A gente tem que dar um jeito De separar depois Né Só um detalhe Você falou Para fazer o seu nerd dançar Tudo mais Acho que a gente não pode Se levar pelos estereótipos Porque Apesar assim Eu Eduardo Nós somos nerds Eu Eduardo No caso Meu namorado Ele dança lambada Ele dança Ele dança super bem Eu não sei fazer nada Eu conheço nerds que dançam Mas o meu não dança Eu já não É duro Conheço um monte de nerd Que é duro Eu danço Mas ele acha vexaminoso Ele prefere que eu não faça isso em público Mas Mas a pergunta principal é assim Dificuldades no relacionamento com nerds Se tem Tem Como é que é Claro que tem Por exemplo Uma menina que não é nerd Casa com um nerd Ela vai começar a encher o saco dele Ai tem que parar de comprar isso Tem que parar de comprar aquilo Agora você tem que crescer Não pode mais comprar quadrinhos Não pode mais comprar DVDs Ou o que quer que seja Ou não vai poder ficar jogando videogame Sai desse computador Porque a gente tem que ir pra No jantar de não sei quem Então Bem Isso acontece E os caras ficam muito putos com isso E me pediram pra dar esse recado Meninas Não façam isso Se você casou com um nerd Porque você achou bacana Ok E respeite o espaço Lá em casa A gente tem São três quartos Tem o nosso quarto Tem o quarto dele E tem o meu quarto E cada um tem as suas coisas ali Ninguém vai encher o saco Um do outro Por causa disso Eu tinha falado De fazer um nerd dançar Dançar Eu entendi Cansar Cansar Ai eu pensei Besteira Eu pensei besteira Ah tem como né Mas já vamos pras besteiras Você sabia que eu rolou uma campanha Pra Dudu me levar pra dançar? Pra o que? Pra Dudu me levar pra dançar Ah é? É porque Já levou pra dançar? Não Aqui em São Paulo ainda não Ah aqui em São Paulo Então tem que levar Aí eu não gosto Eu não sou boa dançando Então eu acho que eu nunca tentei fazer um dos meus nerds dançarem Mas eu acho que sair assim O meu primeiro namorado tinha um problema seríssimo Se ele tá assistindo um beijo Tinha um problema seríssimo com convívio social Assim Isso era meio chato pra mim Principalmente quando eu comecei a trabalhar com Com internet Que a gente vai e conversa com as pessoas Principalmente com os amigos que a gente faz em evento E ele tipo segurava a minha mão e tipo Fica aqui, não sai de perto E eu Puta, deixa Dá três passos, sabe? É, e tem que conversar nesses eventos, né? Com o pessoal Eu? Mais alto? Por quê? Falar o quê? Dá espaço Dá espaço Homens, dê espaço para as mulheres Assim? Tá bom Então Era meio complicado isso O convívio social dele Acabava segurando o meu A dificuldade de convívio social dele Acabou me segurando muito Então é uma coisa que tem que saber lidar Muito Mas o que que tinha falado? As besteiras? Não, as besteiras Se já rolou Se você parar pra pensar É melhor você ter um nerd em casa Do que você ter um cara comedor Que sai por aí, né? Melhor ele tá lá Melhor que seja um nerd comedor, gente Não, mas olha só É melhor ele tá em casa Jogando videogame com você Do que tá no bar com os amigos Ou até mesmo No famoso futebol Que eles saem Ah, eu não vejo Pro poker e não te... Eu acho que o futebol É por assim Eu, como eu sou muito brother Eu não vejo muito problema no futebol Claro que eu acho que o cara Tem que dar atenção pra mulher, né? Tipo Eu tinha um problema muito sério Que eu ficava implorando Pro meu ex-namorado Esse primeiro falava Cara, pelo amor de Deus Me leva num bar Eu quero sair de casa E ele não saía Então eu acho que tipo Acabou ultrapassando o limite Do ai Meu namorado tá aqui Sai comigo Filho da puta Sabe? Então não saía É Eu não sei Eu não tenho namorado Eu tô só falando besteira, né? Então Quero saber de vocês Qual foi a coisa mais nerd Que vocês já fizeram Vocês já fizeram cosplay Já se vestiu de princesa Leia Pro namorado Eu acho que a coisa mais nerd Que eu já fiz Foi ir três anos seguidos Pra San Diego Comic Con Acho que Nada vai superar isso Cosplay já fiz A fichinha Acho que meio que todo mundo Já fez um dia Mas É, eu acho Acho que é isso Eu não sei Toda a minha vida Muitas pessoas definiriam Como ser nerd Pra mim o fim de semana Legal é ficar em casa Jogando videogame E comendo pizza Sabe? Então Tô feliz Com pouca coisa Não precisa de muito Pra me fazer feliz Não Tá funcionando aí? Alô Quer esse aqui? Esse aqui tá funcionando Ó Eu não sei se Pijama de Batman E camisola de Então Isso Isso vale como? Pijamas Pijamas da Mona Lisa É Pijamas da Eubalena Beijo pra Eubalena A gente tá falando Tipo a coisa mais esquisita Que a gente fez Por namorar um nerd Em que quesito? No quesito sexual da coisa Ou no quesito Tipo É No geral Os dois Os dois Não Os dois Não cara Eu acho que Puta Deixa eu pensar Eu acho que a Campus Party A primeira Campus Party Que eu vim Foi por causa dele Eu não sabia o que esperar Da Campus Party Eu acampei na Campus Party Eu juro pra vocês que Quem é que tá acampando Na Campus Party? Quem é que tá acampando Pela primeira vez Na Campus Party? Tá E aí? Vocês tão curtindo Acampar lá? Eles ficam gritando De madrugada também? Ficam? Porque eu Eu me senti Você grita também? Então eu oficialmente Te odeio Tá? Não Brincadeira Brincadeira Depois a gente conversa Não, é porque assim Eu quando eu acampei A primeira vez Aqui na Campus Party Foi uma coisa Meio traumatizante Pra mim assim Porque Eu não curti As pessoas ficavam gritando E eu falava Cara, eu preciso dormir Eu preciso dormir Me deixe dormir E foi traumatizante Mas eu vim Com o que é Se você vem E abre mão da dignidade Por alguns dias É, tipo Eu não curti Tomar banho no container E tal Mas depois do segundo dia Eu meio que me acostumei Ah, tão aí Vamos fazer festa Daí já tava eu Eita Gritando também Mas tipo Foi uma coisa que eu fiz Foi ter vindo pra Campus Party Por causa dele Mas depois eu adorei Campus Party Aí eu vim depois Dos outros anos Tranquila De boa Microfone aqui Ah, a gente trocou Chegou Pô, eu Tipo, essa coisa Eu não sei se eu já fiz Alguma coisa muito nerd Por um cara Acho que não Mas eu acho que Tem uma coisa que eu sempre conto Que eu lembro assim Que é Toda vez que você fala assim Ah, qual foi a coisa mais nerd Você já fez Tipo, para um cara Não por um cara Eu sempre lembro disso Então eu vou contar aqui Tipo, eu namorava um cara Que tinha, sei lá Tipo, 25 anos E ele nunca tinha assistido Star Wars Véi, Star Wars é tipo É ícone de cultura pop Todo mundo já assistiu Star Wars Eu nunca assisti Star Wars Então pode sair daqui O que que você tá vendo? Não, olha o preconceito Não, olha o preconceito Olha o preconceito Mas eu sei todos os personagens Eu entendo todas as piadas Estamos em casa Ah, então Porque, não, então Aí que tá É tão cultura pop Eu até sei a história, cara Na verdade Só não tive saco Para assistir seis filmes Mas o cara não sabia No filme E aí quando tu olha para o lado A pessoa tá A pessoa tá olhando para a tua cara Ela não tá olhando para a tela Aí aconteceu uma coisa engraçada Ela não ri Ela tá assim Ela quer ver Vai rir? Aí se tu não riu Tu entendeu a cena Por que que Eu acho que foi isso mesmo Acho que é por isso que a gente terminou É, viu? Esse papo é por isso Conselhos Confissões de Campos Party É legal Esse papo é isso Mais? Tata Quanto tempo a gente tem aí? Dez? Dez minutos Bom, eu vou fazer um ping pong com vocês E aí depois a gente Vamos abrir para o pessoal Perguntar Fazer perguntas Então tá Então vamos lá Para a Mayra Uma mulher nerd geek Que é exemplo para você Que é ídala Quer pensar isso? Não, as meninas do Garotas Geek Por exemplo Eu posso responder? Felizadei Não, tô falando sério Eu já recomendei elas no site Já escrevi sobre elas Eu acho super bacana Obrigada Bom Laura Boo Uma personagem feminina de games De games? Comand Shepard A Giovana É um objeto tecnológico do desejo Só uma pessoa levantou a mão Só você jogar mais effects Aqui Ninguém conhece? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É objeto tecnológico de desejo? DeLorean que volta no tempo Uau Coisa básica, né? Você quer voltar no tempo? Seria legal, né? Ou ir Ou voltar E pro lado É? Pra Ana Um cara nerd Um cara nerd objeto de desejo O Tony Stark O Tony Stark O Stephen Hall O Stephen Hall Sou solteira agora Não, mas nem quero Nem quero Bom, a gente Pode abrir as perguntas Quem quiser perguntar Perguntas Perguntas Tem aquela moça ali Ela amansou o braço Tem um rapaz ali também Oi, meninas Olá Oi Então Pode levantar, por favor Pra gente poder enxergar o seu rosto melhor Isso Não, levantar Isso Aí Qual o seu nome? Marcela Tudo bem? Tudo ótimo Gostaria de saber se em algum momento Da vida de vocês Vocês tiveram algum namorado Que desencorajou vocês em alguma coisa Porque eu já tive um namorado Eu sou cosplayer E ele chegou pra mim e falou Para com isso e cresce Eu queria saber se em algum momento Da vida de vocês Isso aconteceu Olha, eu sou bem radical Quanto a esse lance de Qualquer pessoa que fala Para com isso e cresce Significa que a pessoa Quem precisa crescer É quem falou essa frase Porque ela tem que aprender A lidar com outras pessoas E aceitar como elas são Em vez de ficar querendo mudar Quando você entra num relacionamento Tem que ser porque você gosta da pessoa Não porque você almeja transformar Em alguma coisa Que transformar a pessoa Em algo que você considera ideal Assim, gostar da pessoa como ela é Parabéns É, eu acho que tá certo isso aí Mas eu tive um relacionamento De sete anos Foi meu primeiro namorado Que era, né, de tal E foi um dos relacionamentos Mais traumáticos que eu já tive Ele durou tanto tempo Porque eu tinha medo De sair desse relacionamento Então eu entendo Essa atitude radical Só que eu sei que não é tão fácil assim Porque É, meio que foi colocada Na minha cabeça Que eu ia sair desse relacionamento E nunca na minha vida Eu conseguiria ficar com outro cara É, que E ele me desencorajou Não só Toca o violino aí É, ele me desencorajou A não só Parar de fazer as coisas Que eu gostava Mas parar de ser quem eu era Tipo, ah Não podia dar risada Eu não podia fazer vídeo Pra internet Eu tinha que ficar O tempo todo com ele E tal Então assim Demora Mas a atitude correta A se tomar É essa É dizer, tipo Se você não gosta de mim Como eu sou Você não serve pra mim E ter confiança Pra sair disso E se aceitar E começar a gostar Do que você faz E assumir Não, você faz cosplay Eu faço cosplay Eu gosto de fazer cosplay Eu gosto de fazer cosplay Eu gosto de fazer cosplay Esse aqui foi o cosplay Que eu mais curti fazer E foda-se que eu não gosta Mas eu sei que é difícil Quando tem alguém Que não Que não tá no mesmo barco E eu sei que dá medo Eu tive muito medo Eu demorei muito Pra sair desse relacionamento Porque eu achava Que eu nunca mais ia Encontrar ninguém Eu achava que Sei lá Nunca mais ia Essa coisa de internet Que nem ele dizia Essa coisa de internet Fazer vídeo pra internet Isso aí nunca vai te levar A lugar nenhum Eu tô aqui na Campus Party Palestrando E ele sei lá O que tá fazendo Lá em Porto Alegre Um fim do mundo Sem fazer porra nenhuma Então assim Se alguém não te encoraja A fazer Aí toma essa atitude Manda tomar no cu Mas tenha Muito bem Então se já mandou Tomar no cu Parabéns Pra todos os namorados Que ficam desencorajando As namoradas A fazerem as coisas Dizendo que é besteira De criança Ou pras namoradas Que dizem pros namorados Ah Para com essa coisa De computador Para com essa coisa De quadrinho Tomem nos seus cus Tá Porque A gente acaba se achando Depois Eu não achei ninguém ainda Mas a gente acaba se achando Depois Aqui tem bastante Você ainda vai encontrar O seu nerd Não, mas tá de boa Não precisa Só Eu jogo na live Tem companhia Para jogar videogame Tranquilo Acho que sobre relacionamento Assim De homem e mulher Em fim Casal Ou De qualquer sexo Fala mais pertinho Todo mundo já falou Todo mundo já falou Sobre O que tem que fazer Mandar tomar no cu Mas tem alguns Que você não consegue mandar Por exemplo Família Então Tem muita família Também Que não apoia Esse tipo de coisa Que fala para o nerd Ah, você tem que crescer Ah, você já está muito velho Para isso Ah, você Enfim Você fica nesse negócio Brincando de internet O dia todo Ou brincando de videogame O dia todo Então Nesse caso É um pouco mais difícil De mandar tomar no cu Mas É É explicar É um pouco mais difícil Mas você precisa explicar Tem que fazer Com muito amor Mas tem que fazer Aqui Aqui Ana Tudo bem? Cadê? Cadê? Ano passado Qual o seu nome? Cadê? Cadê ele? Ah, daqui Isso Prazer Ano passado Ano passado Um dia qualquer Assim Eu estava no Twitter E tal E de repente Você puxou uma conversa Que acabou Gerando trends E tal Você falando Que não gostava Do pessoal Que cantava na rua Chegava na mulher Dizendo gostosa Ah, tá Tô ligado E eu lembro Que juntou Uma galera Geek Total Começou a massacrar Os caras Porque começavam A falar isso E tal Então Aqui na campus Ontem eu Estava ali Mais na frente E o pessoal Começou a reclamar Que Porra Tem um monte de mulher Aí Tu não chega E tal Como é que O homem Deve chegar Numa mulher Nerd Pra desenvolver Alguma conversa Ou ter Algum relacionamento Muito bem Vamos conversar Primeiro assim Sobre aquela discussão No Twitter Teve muita gente Que confundiu As histórias Achando que a gente Estava falando Sobre cantadas A gente não está Falando sobre cantadas Eu no caminho Da academia Passo por Três construções E não é legal Não é legal Porque a gente Escuta aquelas coisas E isso é uma coisa Que as pessoas dizem Ah, ela está falando Isso só porque Emagreceu E tal Não é Eu escutava isso Quando era gorda também É, todo mundo fala Nossa, nessa gordinha Eu passava vara É umas coisas assim Sabe, tipo Vai passar e fala Vish Esse bicho Me deixa puta Nossa senhora O único que eu Curto Entre aspas Mas é internamente É quando os caras Passam isso Nossa, parabéns Que daí dá vontade De dizer Obrigada Eu estou faz um ano Passando fome Faz um ano Fazer uma academia Então muito obrigada É o único que eu Curto mais internamente Então a gente está falando Desses caras pedreiros Chatos Que chegam E se aproximam demais Na rua Um cara que faz isso Nenhuma mulher vai dizer Ai, obrigada gato Vamos marcar um sexo Depois Não, não vai acontecer isso Então assim Se o cara quer Chegar numa menina Ele tem que primeiro Não ter medo De quem ele é Não tentar ser outra pessoa E chegar com calma Não precisa chegar Dizendo Ai, gostosa Pra caralho Não, não precisa disso Conversa Se apresenta Dá o teu nome Eu acho legal isso Inclusive aqui na Campus Party Vocês têm a possibilidade De conhecer muita gente nova Essa é a terceira Campus Party Que eu venho E eu sempre venho Pra conhecer pessoas novas Pra fazer amigos E tudo mais Então se quer chegar Uma menina Chega ali E aí, tudo bom? Como você está? É pronto Tira a conversa Ah, o que está fazendo Aqui na Campus Party É a primeira Campus Party É a segunda Campus Party E tenta conversar Sobre coisas banais Não precisa chegar Com uma Como é que dizem em português? Pick up line Xaveco? É, tipo uma Sem forçar Cantada Não precisa chegar Com uma cantada Sabe? Tipo Vai lá e conversa de boa Aquela discussão Era realmente Sobre assédio sexual Sobre o cara Que se aproxima E te assedia E tu fica com medo De ser estuprada Esse é um assédio Muito complicado Que realmente dá medo Eu passei aí Pra academia De abrigo de mano Por medo Então Eu acho que Fica tranquilo Entendeu? Se quer ver uma menina Bonita na Campus Party Chega pra lá E conversa com ela Apresenta Dá o nome Sem medo de ser feliz O máximo que pode acontecer É ela dizer Que não vai rolar nada E isso não tira pedaço Mas aqui na Campus Party Os caras já saem Com um certo diferencial Dos outros ambientes Porque Tá todo mundo aqui Interessado em uma coisa Veio porque tem afinidade Em uma coisa É diferente de uma balada Que tem Um zoológico inteiro Lá dentro Aqui não Você chega Junto da galera Que tá com os games Você vai Se tiver alguma menina lá É porque ela tá interessada nisso Então você já tem um assunto Pra puxar Você já tem um tópico A abordar Oi meninas Boa tarde Meu nome é Stephanie E eu tinha duas perguntas Pra vocês A primeira é se Tipo Você é nerd Você tem as suas Nerdices Aí você namora um nerd Ele também tem as Nerdices dele Como é que vocês Assim Conciliavam isso Pra também manter Um relacionamento De sair De ir pra um cinema De namorar E não ficar lá Só trancada em casa Jogando videogame Ou fazendo outra Nerdice E outra coisa Já faço a segunda É Sim A menina nerd Geralmente ela se destaca Muito no mercado Ela acaba Tendo muito sucesso Assim Apesar do preconceito Quando ela faz alguma coisa Ela vai lá e corre atrás E assim Por ela ter muita afinidade Com o cara Ela acaba namorando Uma pessoa que faça A mesma coisa que ela E acaba competindo Eu queria saber Se vocês passaram por isso E se E como é que vocês lidaram Com isso também Obrigada Eu vou responder Só uma parte Pra deixar as meninas Falarem também Tem uma coisa chamada Banco do casamento Se você tá num relacionamento E ele gosta de uma coisa Você gosta de outra O relacionamento Ele é construído Por abrir mão E se encontrar No meio do caminho Então Se ele faz uma coisa Pra te agradar Ele tem um crédito E você vai fazer uma coisa Pra agradar ele Funciona pra caramba É Você falou uma coisa que Eu até ia mencionar antes Eu acabei esquecendo Que quando você fala Tipo assim Ah meu namorado é nerd Tipo Meu não é por causa disso Que vocês vão ficar trancados Em casa Jogando na rede O tempo inteiro Ou tirando pó De action figure E tal Tipo É um relacionamento normal Além de ser nerd Vocês são várias outras coisas Tipo Você é fã de música pop Você gosta de filmes Do Quentin Tarantino Então assim Isso é uma característica sua Não é tudo o que você é Então Eu não sei Todas as vezes que eu namorei Caras assim Que foram poucas Caras tinham os mesmos interesses Que eu A gente não tinha Inclusive Nossos interesses em comum Raramente eram nerdices Eram tipo Tudo o resto Mas na hora de nerdices Os caras melhavam Tipo meio Isso é meio esquisita Mas tipo Esquisita fofinha Daí tudo bem Passar para a Laura Eu vou falar rápido Daí eu passo o microfone Juro Eu não vou mais tomar energético Então Lembra aquele namorado Que eu falei Que eu tive sete anos Que foi uma merda Não foi uma merda tudo Mas uma parte Grande parte foi Era muito complicado isso Porque a gente começou A competir muito Sobre quem entendia mais De tecnologia E aí começava Tipo Sai o keynote da Apple Vamos assistir Vamos ver Quem faz o melhor comentário Sobre o novo Macbook Sabe Umas coisas assim Meio ridículas Então assim Se acontece isso Já é o mesmo esquema Que ele não é o cara Ah Não é o cara Esquece Porque se vocês tiverem Interesses em comum Vocês vão ter a possibilidade De um aprender com o outro Entendeu O tu vai apresentar Uma banda Que gosta Ele vai apresentar Uma banda Tu vai apresentar Um jogo Ele vai apresentar Um jogo Achei legal pra caramba Esse negócio do crédito aí Mas Mas sim Tem que tomar cuidado Tenta criar tipo Sabe o Sheldon Que tem dias certos Para fazer as coisas Em algumas coisas Isso é ruim Mas em outras coisas Isso é muito legal Tipo Ah Vai chegar quinta-feira A gente vai sair Para fazer alguma coisa A gente vai sair Para ir no cinema A gente vai sair Para ir para um bar A gente vai sair Para fazer alguma coisa Porque Eu estou te enxergando agora Que é meio chato Essa coisa Tipo Vamos ficar os dois No sofá Olhando Um vai ficar olhando O computador O outro vai ficar olhando O celular lá É meio chato isso Então Tentar diversificar Tá Beleza Oiê Por acaso Você está passando Para a situação Agora? Não? Acabou Ah tá Então Eu acho que A Giovanna Ela colocou muito bem Que esse lance de nerd Não define quem você é Da mesma forma Se uma pessoa é baladeira Ela não é a definição dela Aquilo não é toda a personalidade dela E acho que Como em qualquer relacionamento Você tem que saber Abrir espaço Para outra pessoa Dar espaço para os dois Fazerem o que gostam Encontrar um ponto em comum Bom É isso basicamente Acho que todo mundo já falou Acabou? Acabei Encerrou? Encher para lá Bom gente Converse com ela ali no cantinho depois Ai Tá jóia Então Bom gente Encerramos aqui Já acabou Acabou Encerrou Bom Obrigada Obrigada A todas Pela participação Obrigada a vocês Valeu gente Obrigada Malfada Pelo convite Valeu galera